Fala aí meu investidor de Gala Games, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Bitcoin aí embaçando a Gala Games e todos os outros projetos que estavam em alta e ela jogou meio que em baixa. Aqui na Coin Go Live ela tá R$ 26.875, lá na Binance tá R$ 27.27. Bitcoin deu uma respirada agora, chegou a bater 50.800 dólares, agora tá batendo 51.171 dólares. Vamos ver o que vai acontecer enquanto a Gala Games é ranking 90, 912 milhões de dólares market cap, 122 milhões de volume. Esse supply aí que dá até medo, nem sei o que vai acontecer com esse aumento de supply pessoal. Cada vez que eu olho parece que ele tá maior e a gente tem aí alto histórico R$ 0,82. Do jeito que as coisas andam eu acredito em alta agora, perto dos R$ 0,30. Nada além disso tá R$ 0,27 realmente é o meu alvo pra Gala Games. Não acredito que volte aos R$ 0,82, muito mais muito difícil para chegar a capitalização hoje. E nós temos aí perto da uma criptomoeda, um exemplo aí de capitalização. Deixa eu pegar aqui, nessa região aí desses R$ 0,82 da Dogecoin, que precisa de 11 bilhões de dólares. Uma capitalização muito menor, deixa eu ver uma capitalização parecida com ela pra ver quanto de dinheiro. Polygon Matic também não, muito diferente. A Polygon Matic tem aí duas vezes menos candles, menos candles, menos criptomoedas do que ela. Por exemplo, tá R$ 0,95, precisa de 9 bilhões de dólares. Então eu acredito que vai ser muito difícil pra Gala Games chegar a esses preços. Talvez uns R$ 0,35 e nada mais, tá pessoal? Então a Gala Games com esse aumento de supply se enrolou. Quando ela tinha 7 bilhões de tokens, eu acreditava que ela podia chegar, mas agora acho muito difícil chegar a esses R$ 0,82 e esquece. Aqui na Binance a gente tem um pivô de alta, tá? O interessante deste pivô de alta é o que vai acontecer a partir de agora. Ou ele vai falhar, ou ele vai ignorar o Bitcoin e vai vir explodir pra alta. Aqui ele tá com cara de quem vai ignorar o Bitcoin, tá pessoal? Tudo indica que a gente vai vir pra uma continuidade de alta perto dos R$ 0,04. E aí vai ter briga lá nos R$ 0,05 junto com a média móvel de 100 períodos. Os indicadores Vortex, Estocástico, RSI e MACD ainda continuam apontando pra cima. O semanal é um Doji, tá? Um Doji de continuidade de alta. Se você parar pra analisar, a gente ainda tá na onda 1, onda 2, onda 3. Depois ainda tem uma 4 e uma 5, blá 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 blá. ABC corretivo, aquele monte de coisa que eu não uso muito. Elliot, a verdade é essa, eu não gosto de Elliot. Ele falha muito, é muito difícil de pegar um fractal 100% limpo. Mas a gente tem aí a onda de Elliot. A gente também tem a nuvem de Shimoku, que tá extremamente negativa. A gente tá no topo, na base dela. Enquanto a banda de Bollinger tem bastante espaço pra subir. O rompimento dessa região aqui dos R$ 3,600 joga o preço lá pra média móvel de 100 períodos. E é lá que começa a reversão total de alta. No gráfico diário, a gente continua em alta. A gente não perdeu a pegada de alta. Tá arrumando, mas perdeu o fundo do dia de ontem. Cara, isso aqui é a oscilação do próprio Bitcoin. Até porque o dia de hoje já rompeu o topo do dia de ontem. Também tá caindo porque o Bitcoin tá oscilando muito entre os R$ 50 mil, R$ 51 mil. E aí o mercado, vocês sabem que o mercado, ele fica mais frágil, tá? Mas a pegada aqui ainda é de alta. Veja, se ela for realmente replicar todo esse fractal e no gráfico diário, ele já ficou na melhor posição compradora possível. O alvo seria 100% de Fibo nos R$ 0,05. Se o Bitcoin derreter, aí ela perde a pegada de alta. Provavelmente ela vem pra perder as médias. Eu acho difícil, mas pode acontecer, tá? Tem criptomoedas que vão entrar em tendência de alta e outras em tendência de baixa. Aqui a tendência ainda é de alta. Caso ela perca aqui os R$ 0,04, aí você pode correr pelas montanhas que ela reverte pra queda, tá? Então eu vou ficar de olho aí na Gala Games para os próximos dias com vocês. Apesar de que eu já falei e vou repetir, eu não vou colocar a Gala Games na minha carteira por causa desse aumento de supply, probabilidades, não sei o que a equipe tá pensando em fazer, por que que aumentou tanto o supply, blá, 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 blá. Eu não tô afim de botar a Gala Games na minha carteira. Acho que tem muita coisa muito mais interessante, sem problemas, tá? Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima e fui!